Se você já está na internet há um bom tempo, é claro que você já ouviu falar de ninguém menos que PewDiePie. Nosso querido youtuber Felix Kielberg, ele que é o verdadeiro rei do YouTube, já passou por uns bons bocados nos últimos anos. E conforme os anos vão passando e o mundo vai ficando cada vez mais chato com essa cultura de lacração e cancelamento, é claro que o cara mais popular do mundo com o assunto é o YouTube também ia passar por uns maus bocados. E está sendo o caso recente dele, esse caso mais recente em que ele acabou de retornar de suas férias de um mês, ele literalmente parou o canal dele por um mês, uma coisa que a gente não tinha visto rolando faz muito tempo. E quando ele volta, o que acontece? Já querem cancelar o PewDiePie. É impressionante, não dão folga para o menino, tem que cancelar a todo momento. A galera que falou que vocês é o Lionel da Central, e agora é o White, vamos passar para vocês mais esse caso de lacração, que agora é isso, você não pode fazer uma piada com o coronavírus que agora você é racista, White, você é racistinha. Não, a galera acha que o cara é totalmente a favor do vírus, não, tem que espalhar mesmo, não sei o que, mano. O cara estava de férias, com certeza a galera chata da internet falou assim ó, galera, o PewDiePie vai voltar de férias, a gente precisa de uma pauta aqui para poder criticar ele, tá? Então vamos procurar, ah, corona, é isso, vai ser isso aí. Mano, é pura chatice isso, a gente vai contar tudo para vocês e claro, da nossa opinião, né? É uma falta do que fazer desgraçada, vocês vão entender como que a galera consegue, né, chegando nesse nível de chatice absurdo, os caras encontram pelo em ovo, é uma picuinha que eu nunca vi. Vai arrumar o que fazer, velho. É uma picuinha desgraçada, a gente vai explicar tudo para vocês, mas antes de mais nada, eu só convido vocês que estão assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como a gente falou, né, PewDiePie, o rei do YouTube, né, o YouTuber mais conhecido do planeta, o YouTuber com mais inscritos do planeta, porque, de novo, eu não conto a T-Sears como canal para mim, aquilo lá é câncer puro. Ele teve um mês de férias, né, ele falou que ia parar o seu canal por um mês, e realmente, ele parou por um mês inteiro, e agora ele voltou fazendo o quê? Fazendo sua clássica série de meme review, né, reagindo a memes. Ele vendo memes na internet e comentando por cima, que é o quadro que mais dá a ver atualmente no canal dele. E como ele, né, passou um mês fora, é claro que ia ter piada, é claro que ia ter meme do quê? Do coronga vírus, né, esse tema que tem dominado, literalmente, tem infectado a internet, literalmente, nos últimos meses, e é claro, ele foi zoar, foi fazer comentários, e a galera, né, chorando. O que aconteceu é o seguinte, ele estava fazendo, né, sua análise de memes, e aí, quando o assunto entrou em coronavírus, ele decidiu mostrar uma foto de uma farmácia no Japão, que estava sem estoque de suprimentos médicos. E aí, ele foi lá e zoou falando que, essa é toda a farmácia em Tóquio agora, ela está destruída, você sabe por quê? Porque eu comprei todo o maldito Japão, sinto muito, galera. E aí, tipo, ele começa a segurar, tipo, uma caixa de máscaras, entendeu? Começa a colocar um monte de máscara no rosto, pra passar a ideia de que, não, já que está tendo surto de coronga, eu vou comprar todas as farmácias aqui pra ficar extremamente protegido, vocês que se fodam. I don't know, I don't know what these images are for, I don't know where they're taken, I don't know if it relates to any current event, but they are so goddamn good, I love them so much. It's not funny, really, but also, it's hilarious. This is every single pharmacy in Tóquio right now. It's wiped out. And you know why? Because I bought the whole goddamn stock, Japan. I'm sorry. For those of you who don't know, I was in Japan during the outbreak. And I come back and I'm like, oh, phew. Só que a galera não levou isso na piada do pastelão do PewDiePie. Não, a galera interpretou isso como. Meu Deus, o coronavírus é chinês. Meu Deus. E ele está fazendo uma piada com Tóquio no Japão. Ele não sabe diferenciar a China do Japão. Logo, o PewDiePie é racista, porque ele acha que todo asiático é igual. Eu sei, eu sei. Eu sei, White. Eu sei, meu cara. Parece que é, tipo, sei lá, uma novela mexicana. Parece até que é uma ação. Não, a galera foi no Twitter e começou a falar, não, porque ele é racistinha. Não, porque ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. Sério que, tipo, gente, será que vocês levam o PewDiePie a sério? Tipo, ele é youtuber de zoeira. Ele está fazendo análise de memes. Como é que a galera efetivamente acha que ele não sabe diferenciar a China do Japão? É, não, olha só. Vamos pegar a piada por completo. Ele diz que é uma farmácia onde ele comprou a farmácia porque ele quer se proteger, certo? É, exato. No primeiro momento que eu vi essa matéria, que eu vi a galera criticando, eu achei que era alguma coisa, tipo, nossa, ele não se preocupa com as pessoas porque ele quer, ele só pensa nele mesmo. Ele é egoísta. Ele quer comprar tudo. Dane-se se alguém precisa de medicamento. Foi isso que eu pensei. Mas não. É tipo, ai, ele fez uma piada dizendo que é no Japão, mas o coronel é da China. Pelo amor de Deus, velho, é só a diferença do país, velho. Ele só falou um país diferente. Não faz o menor sentido a galera criticar por isso, velho. Não faz o menor sentido, meu amigo, velho. E outra, se fosse o outro jeito da outra piada que eu falei aqui, de falar que, ah, ele é egoísta de comprar tudo, também não teria problema porque, dane-se, velho, é piada, velho. Mano, é só uma zoeira, é só uma zoeira, mas é claro que a galera vai levar no sentido de que o cara é ruim. Eu não consigo compreender como é que a galera faz esse mambo-diambo psicológico pra ver alguma coisa ruim na pessoa e falar, não, esse cara é racista, é taxista, é machista, é alguma coisa. Sempre tem que ter alguma crítica. A galera não consegue aceitar as piadas como uma piada, velho. Mas, felizmente, PewDiePie, né, PewDiePie é foda, e ele não pediu desculpas pelo caso, não. Ele falou, ele não baixa a cabeça, tá certíssimo, ele não tem que abaixar a cabeça pra palhaça lacrador. Ele foi lá no YouTube e depois disse que, abre aspas, agora eu entendo que isso é um pouco controverso. Vocês realmente não podem brincar com essas coisas hoje em dia. E aí, tipo, apareceu um aviso gigante na tela escrito, os comentários deste vídeo são puramente sarcasmo ou hipérbole, mim, sério. Tipo, ele deixa bem claro, não tem que levar nada a sério do conteúdo dele, entendeu? A grande maioria desses youtubers grandes, assim, de react, é tudo da zoeira, entendeu? Tem um pouco de opinião real, opinião séria ali no meio. Mas a grande maioria é só entretenimento puro, entendeu? E ele ainda zoou mais ainda. Ele depois ainda comparou o coronavírus com uma garota anime hentai. Olha só, ele falou, seria desonesto e dissimulado não rever o coronavírus. Ou, como eu gosto de chamá-lo, corona waifu, porque ela é gostosa. Eu comia, foda-se, não vou mentir. Tipo, mano, me fala isso aqui no Gênio. Ô, Gênio, tá certo ele, velho, tem que zoar mesmo, foda-se. E a foto que ele usa na matéria aqui, que a gente tá usando como fonte, ele tá com um monte de máscara até na testa, velho. Tipo, é incrível, é incrível. Se eu fosse ele, depois que a galera começou a zoar ele e criticar... Porque assim, a galera, ela não tá criticando ele na zoeira também. Tipo, ironizando. Nossa, Piruipai, você fez uma piadinha? Não, a galera tá zoando, tipo, sério, tá ligado? Tipo, se duvidar, os caras tão levando até pro Ministério Público a piada dele. Olha que ele fez uma piada aqui, ó. Mano, se eu fosse ele, eu faria o triplo, o quádruplo de piadas agora, velho. Todo dia eu ia soltar uma piada, velho, pra irritar os caras. É tipo vocês aqui, haters da Central, que ficam irritados quando a gente faz alguma piada sobre alguma coisa que vocês gostam. Porque assim, a Central é, eu amo a Central, até ela falar alguma coisa que eu não gosto. Ou falar mal de uma coisa que eu sou fã, tá ligado? É tipo isso. Então, mano, se vocês se ofendem com uma piada, a pessoa que fez essa piada vai sentir vontade de fazer o triplo dessa piada. Então, já viu quando você tá entre amigos e os seus amigos começam a te zoar sobre alguma coisa, Léo? Se você ficar puto, o que acontece? Galera, vai zoar mais ainda. Exato. Se você aceitar a piada e entrar na zoeira junto, fica tudo mais divertido, cara. Então assim, não adianta, a galera sempre vai se ofender por causa de piada. Não vai ser a primeira vez que a gente vai trazer vídeo do PewDiePie que sendo cancelado, cancela ele. Meu Deus, ele é um monstro, né? E ele já se ferrou muito por isso, né? Até perder o contrato de Disney e etc. Eu fico extremamente triste por causa disso. Não, e tipo, ele ainda soltou uma real, né? Que a galera falou que ele era racista e tudo mais. Que ele não podia zoar com isso. Isso é um tema muito pesado. Sabe essa galera chata? PewDiePie não pode zoar com isso. Não pode zoar com câncer. Ah, vocês cagam regra agora. O que pode ser zoado ou não? Tudo pode ser zoado. É a cagação de regra. Só falta ter ali um livro de regra de coisas que pode ter piada ou não, né? E aí o próprio PewDiePie soltou que, tipo, galera, até os chineses estão brincando. Até os chineses estão fazendo memes. Se eles podem, eu também posso. Porque isso é um mecanismo de enfrentamento contra o Koronga. E ele tá falando a real. Tipo, você vê aqui, ó. A gente tem um compilado de memes que a própria galera da China, a própria galera do Japão, tá, tipo, fazendo diversos memes sobre o Corona pra tentar, tipo, sabe? Passar o tempo. É, porque o que acontece é a gente vê que, como vocês sabem, tá, tem uma região de quarentena, né, que fechou diversas cidades lá na China devido ao Corona virus. Não tem trabalho, não tem escola. A galera fica em casa sem fazer nada, mano. Tem que usar a internet pra alguma coisa, né? Exato. E aí os caras estão sem o que fazer, né, não pode sair da cidade, não tem nada pra fazer, não tem trabalho, não tem escola, não tem nada pra fazer. Aí os caras ficam na internet fazendo meme. Então, por exemplo, a gente tem essas incríveis imagens da galera lá na China falando, ó, ó, o governo chinês não está dando equipamento pra gente, então vamos sair na rua e nos proteger o Corona utilizando essas roupas infláveis incríveis. E tem tudo a ver com a piada do Piripai, ó. As farmácias não tem mais máscara, não tem mais proteção. O que eles fazem? Coloca essas fantasias. Você já tem a tua, você pode usar uma de furry na rua lá. Exato. Eu vou sair com a minha Force Switch, se preparem. Não vou contrair o Corona. Mas, ó, tipo, olha só, os próprios chineses estão zoando aqui, ó, mano, o cara com a roupa de dinossauro aqui. Ó o outro. A galera fala, ó, não estamos mais com máscaras de proteção, então vamos começar a utilizar... É... Mods. Vamos começar a utilizar absorventes no rosto lá pra proteger contra o Corona. Mano, se os próprios chineses podem zoar, por que não o Piripai, caralho? É claro que pode zoar, entendeu? Claro que pode zoar. Eu acho incrível, mano. Eu curto muito esse tipo de zoeira. Inclusive aqui no Brasil, lembra quando tava rolando no começo do ano? Tu tava de férias, né? Mas eu gravei sobre a Terceira Guerra Mundial. O brasileiro, por dentro, tava todo cagado. Meu Deus, já começou uma guerra. Bolsonaro não diz que apoia os Estados Unidos, por favor. Mas no fundo, no fundo, tava tenso. Mas o brasileiro vai fazer meme na internet. E não só o brasileiro, o mundo todo vai fazer meme na internet. Então é uma coisa normal, cara. É uma fórmula... É uma forma do cara interagir com o mundo, de tentar ficar tranquilo. E, mano, pensa o perrengue que tão passando lá, cara. Não podendo sair. A qualquer momento eles podem ser contaminados com alguma coisa. E, mano, é complicado, sabe? Tipo, eu sei que é um assunto sério, tals. Mas fazer piada é uma coisa normal, velho. E, sinceramente, eu acho totalmente certo. Com certeza. A gente tem que utilizar o humor justamente pra isso. O humor pode ser utilizado de diversas maneiras. Inclusive pra informar, né? No caso, ele tá zoando. A galera que não estava assistindo do coronavírus agora pode ter entrado no âmbito e conhecido essa situação por causa do PewDiePie. E o PewDiePie ainda avisa, né? Pra galera se cuidar, pra espalhar informações corretas também de como se prevenir e tal. Então, assim, o cara não é um monstro, gente. Vocês querem cancelar um cara que faz uma piada, velho. É um povo muito chato. Ele só tá zoando, entendeu? É o canal dele. É o quadro dele. Memorview. Ele tá ali pra zoar e fazer memes. Entendeu? E, como você falou, no final ele ainda fala. Galera, memes gelado, fiquem em segurança, lavem as mãos, descartem os itens que vocês posam. Tipo, ele tem ciência que é uma situação que tá dando medo nas pessoas. Mas isso não significa que não dá pra gente zoar e fazer memes. Não, quem tá em sã consciência sabe que é uma piada, velho. É impossível alguém estar criticando ele seriamente por isso, velho. Não é possível. Chega a ser hilário, velho. É um povo chato. É um povo chato. Olha, eu só sei que, pelo menos, a gente já sabe que, no final, isso daqui é só chororô, né? Ele não fez absolutamente nada demais. Ele não é racista. Mais uma vez, né? Só a galera querendo encher o saco, querendo cancelar à toa mais um famoso do YouTube. Mas a gente já tá ciente dessas coisas, né? A gente enfrenta isso todo dia. Pelo menos a gente já sabe que não é nada demais. Então, galera, agora que vocês estão cientes desse mimimi desgraçado que a internet faz, né? Mais um cancelamento, a cultura de cancelamento chorona. Eu pergunto pra vocês, qual que é a opinião de vocês em relação a esses memes? Vocês acham que a gente pode ou não pode zoar coronavírus? Pode ou não pode zoar essas coisas? A gente pode e deve? É claro que deve, sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!